Fala, meus queridos! Semana de Black Friday chegando aí. Não tem Black Friday não. Ah, qual foi, tiozão? Playstation 2, não é Black Friday? Não, não tem Black Friday não. Nada ali vai ser Black Friday? Nada, nada. Que é isso? E esse miranho aqui? Eu compro na Americana. Ah, qual foi, tiozão? Inclusive, se você quiser comprar na Americana, comprar sem ser do tiozão, escorrega o preço. Fala melhor. Ó, olha só que da hora. Não, tu vai curtir, tu vai comprar. O cara veio na minha loja pra falar da outra. Você que falou da outra, ainda tá de vermelho. Mano, uma Americana que eu tô falando é nos Estados Unidos, velho. Ah, não mete essa não, mano. Você que não entendeu. Tá, mas olha só. Você vai usar o escorrega o preço, sabe por quê? A gente tá botando um gráfico e tá dizendo quando tá mais barato. Ah, então posso usar aqui. Pode. Já sabe, né? Eu vou comprar mais barato e vender mais caro pra vocês. Ah, meu Deus, o que faz? A galera vai usar o gráfico. Fica comentando aí que minha loja é ladrona e não vem nem ver o escorrega. Tá aparecendo aí, ó. Como é que vai ser agora? Depois eu vou responder cada item. Comparador de preço voltou pra explodir nessa Black Friday. Realmente, tiozão, nada aqui? Você vai comparar preço na Black Friday, né? É lógico. É lógico. Vamos dizer que tem um Xbox desse daqui. E lá, se for Black Friday, tiver mais caro, o gráfico vai dizer. Tem que tá aqui embaixo. Ele vai dizer se aumentou, se baixou. Rapaz, isso aí ainda vai dar o B.O. Depois você revela o último monstro. Vamos lá, João. Ó, tô aqui no tiozão hoje. Trouxe um monte de coisa ali pra gravar. Inclusive, coisa da Zip4Me. Tá tendo um Black Friday. Você vai gravar ainda pra mim? Não, cabai, a gente vai discutir isso daí. Vai discutir. Poxa, me ajuda aí, velho. Me ajuda aí. O cara vai puxar um monte pra mim. Ó, ajuda. Você tem que ajudar pra ser ajudado. Por exemplo, um cara desse daqui, na cesta de Black Friday, vai tá quanto? Não, não vai sair na Platina. E esse daqui? Eu também não vai tá na Platina. E esse Fortnite aqui? Eu também não vai tá na Platina. Tá vendo aí como é que você é? Só vai trazer o arroz com feijão pra Black Friday? Nunca. A galera não gosta disso, não. Aí sim, gostei. Respeita a minha loja. Mas é o seguinte, velho. Ó, a etiqueta que você vê hoje é a da Black Friday com desconto. Não tem aumento aqui pra depois diminuir não, viu? Minha live se fera. A gente pega, não fraga, hein? Eu vou te mostrar aí. Já tá mais ou menos no ar aí. Com certeza pra você tá no ar agora. E semana que vem vai ter outro vídeo que eu vou gravar aqui agora de Cyber Monday. Porque não é só Black Friday não. Tem a Cyber Monday também. Você quer que eu me ferro duas vezes? Ué? Não é assim, não é se ferrar. Eu não vejo como você se ferrar. Você acha que você se ferra na Black Friday? Ó, mano, eu tô com pouca mercadoria. Meu parceiro, os caras vão chegar e falar, é duzentão nessa TV. Aí você fala, aciona. Não, não tá vendo? Por que você quer comprar minha TV, mano? Compa os games lá. Por que eu quero comprar uma TV? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Você caiu do caminhão, essa porra? Mano, compra lá o jogo lá. Por que você quer a maldita da TV? Compa o jogo lá, esquece a TV. Jogo pra porra ali. Mas vamos lá, galera. O que que acontece? Começou a chegar console pra mim da Zip4Me. Esse daqui vamos deixar pra depois. Aí, galera. Deixa pra depois. Deixa pra depois, hein? Chegou o Play 2, hein? Deixar pra depois. Jogo, o que? Chegou o Play 2. Ó o Play 2 aqui, ó. Esse daqui, será que paga? Quanto é que tá valendo? Hoje eu quero que você dê preço. Porque eu tenho R$500 lá na carteira. Hoje eu quero que você dê preço. R$500 da Copa Pai. Vamos lá, vamos lá. Tem algumas coisas recebidas aqui, né? Esse daqui... São recebidas? Não, esse daqui eu comprei contigo, hein? Cara, eu queria... Eu tô uns brother assim. Não, cadê os recebidos aí, pô? Que, galera? Se você quer mandar alguma coisa porra, Então, manda pra casa do videogame. Tá aparecendo o endereço aí, ó. É o iPhone que você ganha, mano. Ó, se liga. Não, então, mano. Esse daqui é da hora. Porque, ó, é o iPhone mesmo. É o iPhone, é a caixa. Então, o primeirão, velho. Esse é o primeiro iPhone? É o primeiro, velho. O primeiro iPhone que eu tive é aquele que tinha dois chips aqui, tá ligado? Aquele... Você põe quatro chips. Ah, aquele... É maior que esse, mano. É o iPhone. Original, original. Ah, aquele é bom. Aquele é bom. Cara, então, isso daqui é legal que depois eu vou comprar um... Ele falou que tá funcionando. Quem mandou pra gente foi o Henrique Fagundes. Olha que funcionando, mano. É, mas tem uma lua na tela. Ah, então. Mas é a vida. A vida. Bota uma... A construção da destruição. Pera aí que eu vou pegar o marcado. Então, vou ver se compra o display e vamos fazer um vídeo da hora desse iPhone aqui de 16GB, botar o chip e ver se funciona. Ó, que bonitinho, velho. Mano, não vai funcionar. Isso aí tem 40 anos. Filhão, já tá funcionando. Você não tá entendendo. Aonde? Não tá nem ligando, filho. Para, mano. Tá ligando. É que demora ligar, né? Tive de óbvio na época. Pô. Mas vamos deixar ligando aqui e vamos mostrar as outras coisas. Isso daqui se separou pra mim, né, tiozão? Separei isso. Depois tem que falar... É, eu queria. Vou começar a fazer coleção de Metal Gear. Tô te devendo dinheiro. Vou começar a colocar tudo mais carinho. Ih, rapaz. Depois... É... Eu tinha me esquecido. Aí, ó. Tá vendo aí? Pô, se eu tinha esquecido, então vou ficar quieto faz uns seis meses. Não, não. Não é isso, não. Depois... Não tá nem aí, né, o console? Tá. Tá aí? Depois a gente mostra. Um Xbox aí, raríssimo. Mas vamos lá. É... Boa. É isso daí que nós queremos ver, hein? Esse daqui... Só fazendo o que você já faz. Ó, isso daqui eu zerei. Tá ligado que eu zerei todos os God of War e o último eu zerei em 34 horas, né? Você fez... Eu assisti, tava na loja aqui, você tava em 30 horas, daí eu fechei a loja e falei, ah, tem que ir embora. Mano, foi bizarro. Mas ficou o dia inteiro ligado com você lá, jogando lá. O legal é que quando você tava na 28ª hora, a gente olhou você na câmera, assim, colocou na TV aqui, você tava jogando desse tamanho, assim, eu falei... Vidrado, vidrado. Falei, vai dar um infarto aí na tela aí. Fechei mesmo, em uma live só. Humilde. O jogo é bom, né? Vou pra c... Eu acho... Eu acho que ganha jogo do ano. Eu vou jogar The Ring, mas eu acho que ganha jogo do ano. Aqui foi o Leandro que mandou, né? Não sei. Foi, Leandro. Ele falou... Abre aí pra gente aí, que eu acho que tem coisa pra tu, não sei. Ah, é? Então vamos... Ou é jogo de Playstation. Eu não sei ainda. Eu não sei ainda. Mas, galera, os consoles de hoje é raridade. Raridade que você vai passar mal. E o pessoal ficou falando, é, tudo é raro, tudo é raro. Ah, então compra um 10 de aqui, então, que eu quero ver. Ah, esse daqui, você já sabe qual é. Quantas vezes já apareceu na tua loja? Quatro. Quatro? Agora, quantas vezes apareceu na tua loja, lacrado? Três vezes. Lacrado? Três, duas lacradas. Humilde. E você vendeu? Vendi duas. E por quanto você vendeu? Desculpa a pergunta. Acho que não pode falar. Não pode falar, não? Você consegue dar um valor de venda pra esse daqui hoje? O Lodiero vai gostar disso aqui. É esse daqui, ó. É legal que é feliz, hein? Não pode falar o preço que é do cliente. Pô, esse aqui o Lodiero também queria, né? Então, são os jogos do... Tem um batapão, você pegou? Peguei. Esse daqui é um europeu, senhor. Então, europeu mesmo. Que é pra aquele... Inclusive, pra aquele console ali. Cara, esse aqui é bom, hein? Esse daqui é o do Snoop Dog, não é? Não, acho que esse daqui é o DFJ em Fight Night em Nova York que tem o Snoop. Que é o na... No geral. É a menininha ruim vinha? Não lembro. Os caras do seu chat nunca sabem o que é. Eu não tive, eu não tive. Eu não tive Playstation 2, mano. Então, manjo muito pouco. Assim, joguei só os clássicos de Playstation 2. O GTA, né? GTA 3. Vice City. San Andreas. O DFJ. Os God of War. Metal Gear. Ah, é mais louco, tia. Ah, então... Caralho, o cara não mandou um brinde pra você. Pô, é, mano? Então, tá aqui, valeu, Leandro. Tamo junto, representando lá da Europa, hein? Humilde. Confia que o maluco é brabo. Esse hit rank pra Platino. Tudo pau-M, né? Tudo pau. Não, então. É bom, porque os consoles que a gente tem aí, por exemplo, aquele ali é europeu. Já já a gente vai falar dele, inclusive teve vídeo dele. Mas esse aí é o outro vídeo que eu vou querer fazer. Agora vamos morar, tiozão. Tá? Morreu. Morreu. É o grandão, mané. Se quiser eu te arrumar um de cotis. Não, então. Deixa aqui que eu vou consertar essa parada, ó. Deixa, deixa com o pai. Valeu. Vou até assistir pra ver se quebrar essa porra. Ou nada, rapaz. Esse daí é o mais fácil de abrir. Vamos lá, tiozão. Quem é esse cara aqui? Bom, você já viu na minha coleção. Quantos tem na loja... Quantos tem na vida, do ser humano, assim? Doze mil. Doze mil? No mundo. Então não é tão raro assim. É no mundo. Raro, por exemplo, é aquele ali. Raro é... Não é tão raro assim. Mas vamos considerar. É um Playstation. Certo. Com doze mil unidades. Certo. Considerando que o Playstation vende aí trilhões de unidades. Correto. Cara, doze mil é nada. Porque assim, é muito pouco. É um número muito baixo. Mas ele tá considerado um dos Playstation mais cobreciados que tem. É. É. É e... Tá aí o motivo. Aí, galera. Inclusive, essa daqui é a caixa de serviço dele. Só que perdeu o negocinho, né? Os negocinhos e pá. Ela tem os... Tem os negócios. Não, é porque no transporte foi pro lixo, entendeu? Mas assim, ele... Eu queria tirar do páscoa o bolha pra gente ver como é que tá. Se tá lacrado. Se perdeu o valor. Porque ele tá com rasgozinho no lacre. Aí é com o senhor que o senhor sabe mexer, manusear um negócio melhor. Eu pensei que a caixa era menor. Deixa eu botar aqui, não. Deixa eu botar aqui. Não, não dá nada, não. Não dá nada, não. A gente faz outra embalagem. Então, galera. Olha só. Tá tendo Black Friday lá na Zip4Me também. Eu ando comprando bastante as coisas lá, porque, por exemplo... Quanto é que tá vendendo um desse hoje? Quanto é que você venderia o seu? Não, o meu eu não quero vender. Então eu peço 22 mil. Certo. O meu eu não quero vender. Mas esse aqui é um produto hoje, aqui no Brasil. O último que eu vi a venda foi na faixa de 17 de julho. Lacrado? Lacrado. Não foi vendido em internet, não foi vendido em loja. Foi vendido de colecionador pra colecionador. Entendi. Que aí foi na faixa de 18 mil. Mas assim, é possível que alguém venda mais barato? Sim, é possível. Então, galera, o que que acontece? Esses são preços... Uma coisa pra deixar claro, tá, Rafa? Eu não tô aqui precificando... Não, não tamo. Só tamo falando que a gente vê no mercado. O último que eu tenho conhecimento que foi vendido foi esse valor. Que saiu da mão de um colecionador e foi pra mão de outro. Pessoa física pra pessoa física. Isso não quer dizer que amanhã você acha o mais barato. Não quer dizer que amanhã alguém venda o mais barato. Não quer dizer que quem tem vale isso. Vale o valor que você paga. Agora, não estou eu dando valor no produto. Você olha no eBay, a média desse produto no eBay lacrado é de 12 a 15 mil reais. E aí você vai ter que pagar frete pra vir e vai ter que pagar a taxa aqui. Você não passa um bagulho desse tamanho na alfândega sem taxa. Então, o que que acontece, galera? Eu não vou mentir pra vocês. Ele tá com esse rasgo aqui, tá vendo? Tá. Mas ele dá pra ver, ó. Dá pra ver que ele não é caô. É. Isso aqui é alguém que foi... Sabe o que aconteceu? Alguém foi empilhar, colocou dois. E aí ele pegou suor de calor, de umidade, que seja. Quando o cara foi puxar, rasgou isso aqui. É nítido que isso aqui foi isso, tal. É, no entanto que ele tinha uns pedacinhos, só que tirou mesmo, de verdade. Mas aqui... Isso foi de empilhar, rato. Não, mas assim, ele é considerado lacrado ainda, né? Lacrado, lacrado. Então... É que assim, se você for meter no aquário lá dos caras da UATA da vida, o cara vai olhar esse lacre e vai falar, ah, beleza, 9.7. O cara avalia esse tipo de coisa. Mas tá lacrado, não foi aberto. É nítido, é só você ver aqui, ó. É, então. Não tem como esse plástico, você abrir o videogame daqui, entendeu? Não dá, ó. Por mais que você queira aqui, se você abrir vai danificar aqui e ele vai romper aqui, ó. Uhum. Não, ainda bem que tem esses dois lugarzinhos aqui, depois eu boto um buracozinho. Tem dois lugares aqui que não tem como você abrir sem danificar, então ele tá lacrado. Então, galera, o que que acontece? Eu paguei, tiozão, mil dólares nesse console. Claro, tem imposto, tem frete, tem outras coisas, só que... Pelo incrível que pareça, saiu barato. Perante o que é cobrado aqui no Brasil, entendeu? É porque, se você for considerar, ô, Rato, ó, vamos fazer uma matemática simples aqui. Mil dólares. Vamos considerar... Paguei seiscentinha, paguei seiscentinha de imposto. Vamos considerar 5.5 o dólar, dá cinco pau e meio. 60% de imposto já vai pra 8.800. Aí o frete você tem a parceria com a Zip4Me, que deve ter te facilitado o frete. É, mas assim, o frete não é tão caro, não. Ele saiu por menos de 10 mil. Pode botar menos de 10 mil com o frete. É, daria aí, ó. Sem frete, 8.800. É. Eu já vi vender, não sei se ser lacrado, por 15. Já vi também. 15. Por isso que eu tô falando, o último que eu vi lacrado foi por 18. O meu, se alguém me vem comprar o meu, eu falo, me vende o seu. Eu falo, vende, 22 mil, que eu sei que ninguém vai pagar, porque eu não quero vender. Entendi. Entendeu? Então o cara pergunta, eu falo, vende, 22 mil é seu, porque eu não quero vender. Ou então eu ponho um valor que eu sei que ninguém vai pagar. Isso, e pelo incrível que pareça, esse bichinho aqui só valoriza, né? Só valoriza. Esse daqui é um dos playstation mais bonitos que tem. Não sei. Hoje não. Você sabe, né? Rompeu, perdeu. Hoje não. É, eu sei. Eu sei. Rompeu, perdeu. Mas assim, tamo aí negociando, porque vocês sabem que... Cara, eu tô naquela de conseguir meus Xbox, só que tá difícil de ir lá, velho. Xbox é... Eu não sei o que acontece, mano. Na verdade, assim, uma coisa que a Microsoft faz desde o começo e a Sony foi fazer depois é trabalhar a edição especial. E a Microsoft faz desde o clássico. Então quando você vai atrás das edições especiais de Xbox desde o clássico, você chora, porque tem uma quantidade muito grande. Cara, eu tenho oito e não tem nada. Porque eu conheço um cara no Brasil que tem 13. E tipo assim, mano, não dá. Porque agora eu cheguei no patamar. E os clássicos estão... O que eu quero é sete pau. Ó, clássico na caixa, usadão. Tá mais caro do que esse cara aqui, mil dólares. Ah, você encontra esse aqui lacrado por mil dólares? Não. Aqui foi um achado, lacrado é uns dois pau, vai. É, uns dois pau, dois mil dólares. Mas mesmo assim, não dá vale a pena. O preço no eBay, se o cara consultar, ele vai achar nessa faixa aí que na conversão, no próprio eBay, na conversão do eBay que você usa lá, que você põe pra reais lá, ele vai te dar essa faixa aí de 12 a 15 mil reais. Aham. Né, porque daí você vai achar nessa faixa de dois mil dólares. Aí qual a ideia aqui? Metendo uma caixa de acetato e ver qual é aí o futuro aí. Porque ninguém sabe do futuro, né? Se a gente precisar vender, só deixar aqui na casa do videogame. Esse é o típico de item que ele só vai ficar mais caro, porque ele é numerado. A partir do momento que tem uma numeração... Ah, ele é numerado? Não sabia. Ele é numerado. A partir do momento que tem uma numeração, ele só vai ficar mais caro. Uhum, da hora. Ele nunca vai ficar mais barato, porque não vai ter outra sequência. E se a produtora, por exemplo, se a Sony resolver fabricar mais, olha, fabricamos o 12 mil e um. Ele vai ser considerado segunda tiragem. Ou seja, o primeiro continua valorizando mais do que a segunda tiragem. Então, mesma coisa livro. Primeira impressão, segunda edição. A primeira impressão vale mais do que a segunda edição. Então, o videogame, nesse sentido, também tem esse fator. Então, as empresas não voltam a produzir. Entendeu? Entendi. Ele produz enquanto está em linha de montagem. Aí ele tem versão 1, 2, 3, 4, 5, beleza. Agora, a Sony não vai falar, olha, a gente vai fazer mais 12 mil desse aqui. Acabou, não faz mais. Não, não faz, porque a primeira edição é essa. Vai valer mais do que a outra edição. E tem um adendo. É a edição de 20º aniversário. E, cara, a cor dele é a cor do PlayStation 1. Do Play 1, né? O editor está botando aí. Mano, é muito bonito. O controle é a mesma cor. O controle tem. Ele vem com câmera, é um de 500GB, é um FAT. Ele vem com câmera, inclusive, é um suportezinho da câmera separado, né? Ah, você tem um controle aí? Olha só que da hora, velho. Esse é um controle adicional, foi vendido separadamente, não é o que vem na caixa. E aí, você tem, mano, daquele lote lá arrombado, na caixa. Ele tem, mané. Aí, o que acontece? Qual é a regra da loja? Tem que botar na live primeiro, para depois, se ninguém comprar, alguém comprar. Não, ele fez o furto consumado, olha lá. Esse você não vai, cara. Ele roubou dele mesmo. Olha só que arrombada. Não, velho. Olha que bonito que ia ficar aqui, ó. Não ia, não ia. Humilde. Não ia o cacete. Qual foi, tizão? Não, esse, esse. Qual foi, tizão? Você não vai querer um fone, velho. Não, não vou querer nada. Um fone estraga. Tô pior que eu tô se enganando, o bagulho tá doido, velho. Ah, e gastei o kitinho que não tinha para aguentar os servidores da Black Friday do Escorrega o Preço. Por isso, vai lá, baixa a extensão, entra no grupo do desconto também. Os caras clica, pelo menos. Os caras são mó revelados, velho. Sabe por quê? Ajuda a economizar, tizão. Tu não sabe a gratificação de você ter um trabalho, lucrar com isso e chegar alguém para te agradecer porque economizou 4 mil reais de mobília na casa. Aí é louco. É, pô. Mas clica, né, mano? Clica, baixa a extensão, não custa nada. Ao invés de só comentar água aí no bagulho aí, clica no link. Mesmo se você não comprar, já ajuda porque ele já gerou clique lá, né, mano? Dá uma clicadinha. Já vai dar uma força. Você não gosta do rato? Foda-se que você não gosta do tizão. É, mané, é isso aí. É para tu economizar. Ah, clica no bagulho que mesmo se você não achar nada que você está procurando, você já gerou um clique lá que já vai subir o negócio no algoritmo de pesquisa. É isso aí. A gente está com parceria comercial com as várias listas maiores do Brasil. A gente está com parceria comercial com o AliExpress, com o Mercado Livre. Cara, está um absurdo. Então, os grupos também de WhatsApp, a gente está postando, a gente está mostrando aí com um gráfico. Então, olha só, você está num grupo de WhatsApp, aí aparece um Playstation desse aqui e fala está mais barato hoje dentro de seis meses. Pô, tu não vai pensar em comprar? Se for um Inter que você está pensando. Já é um negócio que você fala assim, mano, lá atrás ele já barateou, então a hora é agora. A hora é agora. Em seis meses o momento mais barato foi aquele ali. A gente está fazendo isso nos grupos. Matou a pau. Matei a pau. É pra... Você não vai ver isso daí, não. Mas vamos lá. Ó, isso aqui, a edição é isso, tá? Ele veio um controle... Esse controle é o adicional, não é o que vem dentro. Vem dentro é outro. Mas ele vem na caixa, ele tinha o controle vendido separadamente, o fone de ouvido e o aparelho. Bonito. Que era o kit do... Bonito. Comemorativo. Olha que da hora. Então, o controle, o aparelho é dessa cor aqui. É dessa cor. É lindo, é lindo, é lindo, é lindo, mano. É muito bonito. Por isso que eu estou cogitando aí em abrir, mas vamos ver, vamos ver, vamos ver. Mas é o seguinte, o vídeo não acabou, não. Eu de você abri. Eu trouxe... Qual foi? Eu trouxe essa edição de colecionador do Final Fantasy que eu peguei com o tiozão. Esse daqui é o branco. Abre aí, tiozão. E qual é a coleção? Tem esse e tem o preto, né, tiozão? Tem o preto. Tem três, acho. O quê? Três? Três? Não me mata, não, desgraça. Pô, foi, pior que ele é colecionador de Final Fantasy, né? Inclusive, ele parece com o Final Fantasy. Aí, ó. Vamos abrir essa bodega aqui. Olha que bonito. Ele é bonito, velho. Inclusive, eu vou levar lá na Tantos, mano. Eu vou levar lá no André para fazer manutenção, porque eu quero rodar ele. Não, o disco não está injetando, mas é normal isso aí, mano, desse treco aí. Com muito tempo parado. Relaxa, eu já sei. Se duvidar, o outro está assim também. Diquinha básica para vocês que têm videogame de CD. Qualquer videogame de CD. Coloque para funcionar, no mínimo, duas horas a cada seis meses. Vamos lá. Todo videogame de CD, principalmente que tem engrenagem de gaveta, ele usa para manter lubrificada uma graxa branca. Essa graxa branca, que ela é detalhe, se você não faz o processo de ejetar e fica muito tempo parado, ela resseca. Então, ela age para o mal. Ela é usada para o bem, mas se você não usa, ela age para o mal e ela resseca. Aí, a gaveta trava. É muito comum nos Xbox clássicos, por exemplo. Por isso que eu vou levar lá no André da Tantos e vou levar os dois para fazer um negócio maneiro lá, porque eu estou ligado que ele já faz uma pré-eventiva legal para caramba. Agora, me ajuda aqui a abrir isso daqui, mano. Está aqui o bichão. Está nessa daqui. Ó, Zip4Me também. Vamos valores. Inclusive, Zip4Me, se você for usar, usa o quadril do ratão que está aparecendo aí, entendeu? E eles estão com a promoção da hora demais para o Black Sire. Acho que é aqui, tiozão, não é não? Aqui. Pô, é, tiozão, está rasgando a caixa aí, mano. Não, estou com medo, vai que... 20 anos de curso. Vai, rasgou a caixa toda, mano. Essa estilete é que é bom, hein? Você falou, abre aqui agora, que vai passar a faca geral aqui, ó. Está passando, não sei, mano, é uma vida. Puxa o preparativo para o retrocom. Já está a mil, né? Olha o Shira chegando agora. Eu vi, eu vi. Fala aí, Shira. Olha o Shira aí, galera. Então, puxa aí, pô. Esse daqui a gente vai deixar para depois. Para depois. Então, me ajuda aí, me ajuda aí. Já estou avisando. Me ajuda aí, vamos embora. Tira, 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 tira. Esse é difícil de achar aqui no Brasil. Vai, também vai achar. Vai aqui. Ih, rasgou a caixa. Não faz isso, não. Foi forte, tizão. Fá tesoura, fá tesoura, mano. Não está 100%, mas está na coleção agora. O preto é chato de achar, né, mano? Quanto é que está um desse preto aqui? Mano, paguei 200 dólares. Só porque a caixa aqui está um pouquinho amarelada. Não, beleza. Vamos, põe na nossa conta. O que foi, tira? 200, esse aqui eu recompro ele de volta. Um dia, um dia, um dia. Vai rolar, relaxa. Ó, esse daqui é porque está com o plásticozinho aqui, ó. É para mostrar para os caras? Para mostrar, pô, pode mostrar. Ó, galera, esse daqui é do... O X3, né? Esse aqui é o X3 versão 2 Lightning. O berço está rasgado, viu, Shira? Não é o cruzinho. Não, não tem problema, não. O lance é saber se está funcionando, né? Aquele ali eu sei que está funcionando. Mano, agora esse daqui, esse é difícil de ver, né, velho? Bota aí os dois do lado. O blanquinha é mais fácil, velho. Um do lado do outro. Olha aí, ó. É o X3 e 2, mano. Então... Já fez o barulho, cara? Qual foi? O controle não tem nada demais. É um controle preto. Pior que esse é um dos piores joguinhos que tem, né? Não, porque os caras não sabem qual número. É. A recepção dele foi de baixo. É, o controle é normalzinho. O controle é normalzinho. Vou te pedir um favor, tem como ligar aí para ver se ele dá status? Depende. Qual foi, meu? É, na mão do Murakami, se cair. Não, não vai cair. O cara vai deixar um Fire Embleman Fantasy cair? Não vai, né, pai? Isso é louco. Então... Não me responsável. Galera, fica para o próximo vídeo. Acabou. Não, eu não vou fazer isso. Calma aí. Quatro caixas para abrir, você fala um negócio desse, você quer matar o cara. Não, no próximo vídeo eu vou... Ó, tá ali azulão. Relaxa. Tá ali azulão. Vamos ver se vai ligar. Ó, mano, eu tinha um, não ia ter o outro. Eu falei, ó, vou correr atrás do outro, né? E o branco é de 250, o outro é de 320. Tá sério? Você nunca ligou o Zay? Chegou agora, filho. Chegou agora, pá. Zay vem do Japão. Comprei do Japão, mandei para os Estados Unidos. Ah, dica muito importante. Tá uma merda para comprar coisa do Japão, né, Altison? O pessoal da receita já está ligado que tudo que vem do Japão é para taxar. Mano, manda para os Estados Unidos e manda via Zip4Me. Véi, eu declarei, sem sacanagem, por 60 dólares. Agora deu louco. Declarei por 60 dólares e passou bonito. Agora, é porque é ousado, né? Pô, botei lá 60, Playstation 3. Aí, ó. Ai, caralho. Porra, não tem como, né, pai? Eu não vou falando de saúde para os meninos. É, eu quero dar um susto de Deus aí. Catou um susto. Aí, galera. Então, está funcionando. Vai ter depois um vídeo dedicado para esses dois aqui, que a gente vai levar lá na Trantos. Trantos, ó. Lá na Trantos. Andrezão, já estou combinando com ele, ele já sabe. Fazer um vídeo de manutenção. É isso aí, tem que falar. Fala, André, eu estou mandando um ratão aí, me ajuda aí. Foi ele, André, que mandou. É isso. Vamos fazer aí. Galera, é nóis. E o próximo vídeo, mano, raridade da raridade da raridade. Eu vou botar 50 conto aqui na mesa de videogame. E vão ser três videogame. Então, se liga. O bagulho vai ficar doido. E baixa o escorrega e entra no gol. Que o Black Friday é semana que vem.